Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro Mistério No primeiro mistério contemplamos a infância de Santa Teresa de Ávila, formada no Ai Cristão. Essa semente plantada na infância, geminou mais tarde e fez de Teresa uma grande santa. Pedimos que essa semente da fé, que um dia foi plantada em nossos corações, também gemine e nos leve ao conhecimento de Deus. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segundo Mistério No segundo mistério, contemplamos a vida superficial de Santa Teresa de Ávila. Mesmo vivendo dentro do Carmelo, impedimos a graça de não nos perdermos com futilidades, mesmo estando dentro da igreja. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da fé e da vida interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceiro Mistério No terceiro mistério, contemplamos o toque de Deus e a conversão de Santa Teresa de Ávila e pedimos a graça preciosa da conversão pessoal, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade nesta vida e na vida eterna. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarto Mistério No quarto mistério, contemplamos a missão de Santa Teresa, que enfrentando lutas e perseguições, reformou a ordem carmelita feminina. E pedimos por sua intercessão, a graça de descobrimos, nossa missão neste mundo e de levá-la ao bom termo, para a glória de Deus. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinto Mistério No Quinto Mistério, contemplamos as obras escritas de Santa Teresa de Ávila, que a tornaram doutora da igreja, sua morte santa e o acolhimento de sua alma na glória de Deus. E pedimos a graça de conhecer um pouco de suas obras, para que, como ela, alcancemos a nossa morada definitiva, que é o céu. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Santa Teresa de Ávila, Mestra da Fé e da Fé e da Vida Interior, ajuda-me a descobrir a presença de Deus em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a Mestra da Genuína Oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da vontade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo que necessitamos. Ajuda-nos a rezar com a vontade divina. Amém.